Durante o Osana Brasil, a Canção Nova fará o lançamento do documentário sobre Monsenhor Jonas Habib, revelando fatos engraçados, momentos marcantes e experiências de mudança de vida. Com a obra, é possível ver a fé de um homem capaz de enxergar nas pequenas coisas e na simplicidade da vida, a grande missão que Deus lhe confiava. Um homem à frente do seu tempo, uma inspiração divina que marcou gerações. A história do Carisma Canção Nova agora será contada em um documentário. Vamos falar bastante da vida do Padre Jonas e depois o surgimento da Canção Nova. O próprio Padre Jonas Habib vai contar nesse documentário a sua história, como que tudo surgiu desde os primeiros encontros. Eu diria que o Padre Jonas, com o Maranatá, ele foi aquele grande anúncio do querigma da minha história vocacional. Tanto a minha avó, quanto a minha mãe e minha tia, elas participaram junto com o Padre Jonas, no início dos encontros que eram realizados em Erapi. Padre Jonas Habib, uma história de fé, traz relatos de pessoas que vivenciaram as primeiras experiências de oração e encontros de catecumenatos, junto ao fundador da comunidade Canção Nova. E você, Ludinha, é da turma de 79. O Peixoto da turma, a Heloísa, a esposa, é de 79. O Saulinho, de 79. Foi uma turma, assim, que veio com o fogo do Espírito Santo. Foi um resgate e foi uma partilha de vida, né? Acho que a gente, tendo, assim, toda a experiência, a gente estando na parte de produção, atrás das câmeras, a gente pôde ver também a experiência que cada um teve, né? Ali foi que eu conheci o Espírito Santo. Falei, pô, que coisa linda. É um homem velho, mas eu chorei. Com uma hora e 22 minutos de duração, a obra é apresentada por jornalistas missionários da comunidade. Hoje, para os novos, para as pessoas que nos assistem hoje, elas logo pensam, a Canção Nova partiu a partir do grande, né? Está aí em todo mundo, está em outros países. Não, mas a Canção Nova, isso foi o desejo do coração da Lurdinha, do meu coração, e depois do coração do Ralf, poder mostrar que a Canção Nova nasceu de um encontro de jovens, mostrar que começou pequeno, na fé de um homem. Alô, seu guarda que estou passando, peço por favor, não pare eu. Conta com a participação de personagens decisivos para a propagação do carisma no Brasil. Eu nem me lembro que data foi, há muitos anos. O senhor pediu para eu começar a televisão, e eu vou começar. E eu não quero dar um passo para trás, ainda fez assim. Eu falei, pelo amor de Deus, nós estamos aqui lutando com a rádio, aí nós já estamos com a cabeça na televisão. Nós vamos acabar de pagar a rádio. O lançamento do documentário está previsto para o dia 9 de dezembro, durante o Osana Brasil. O conteúdo será exibido na TV Canção Nova, às 7h30 da noite, e também estará disponível na plataforma de streaming CN+. E aí o grande desafio foi unir parcerias. Então, nesse documentário, veio a Lurdinha da Terra Santa, a nossa produção como direção artística, a união com a equipe de arquivos. O grande desafio foi a união. O padre João diz assim, eu nunca esperei ter para fazer. Nós fazíamos, e Deus vinha atrás nos dando condições para realizar. A Canção Nova, ela chegou na hora de crescer. No fim dos tempos acontecerá que o monte da casa do Senhor estará colocado à frente das montanhas e dominará as colinas. Para aí acorrerão todas as gentes, e os povos virão em multidão. Vinde, dirão eles, subamos à montanha do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos, e nós trilharemos as suas veredas. Vinde, caminhemos à luz do Senhor. E assim, eu cuento, em contínio, a Kansas. E aí, eu não Feho. E aí, eu comecei ao nosso coração. Nada ágil, mas Viensisboard. Para aí, eu não tenho até Done. E aí, eu colkei o obrigado. E aí e aí, eu sei lá.